Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste vídeo eu vou mostrar como faço para calibrar a tela do meu notebook, ok? Não é nada profissional, é só para deixar de um jeito que eu prefira, ok? Cada um tem um gosto. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é escolher uma imagem de boa qualidade e deixá-la como plano de fundo, para a gente ter uma base na hora de fazer as modificações. O segundo passo que eu faço é o seguinte, eu venho aqui em opções de energia, aqui embaixo, e eu coloco em desempenho, ok? Ou alto desempenho, que é para não ter restrições de brilho, contraste, tipo de coisa, tá? Para economizar energia. Então, feito isso, eu vou no menu iniciar e digito calibrar na pesquisa. Vai aparecer esse calibrar cores do vídeo, clica, e aqui a gente vai começar o processo de configuração. Então, pessoal, nessa tela, o primeiro passo é você clicar em restaurar tamanho. Então, a gente clica aqui para ele ficar em um tamanho menor e a gente conseguir ver aqui no desktop as modificações. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí pela gravação, tá? Mas façam aí que vocês vão ver a diferença. Vamos avançar. Aqui, avançar novamente. E aqui, o que a gente tem que fazer é chegar no gama bom, que é essa imagem do meio, ok? E quanto mais próximo você ficar disso, melhor fica a qualidade do display. Então, avançar. E aqui eu vou restaurar para ficar em uma tela menorzinha. E vou tentar chegar ao mais próximo da imagem do gama bom. Pronto, eu acho que esse aqui é o meu gama bom, aqui na minha opinião. Que é para reduzir a visibilidade dos pontos pequenos no meio de cada círculo. Ou seja, quanto menos você vê esse ponto no meio, melhor. Feito isso, se você achar que está bom, é só clicar em avançar. Avançar novamente. E agora a gente vai lidar... Deixa eu abrir aqui. É com o ajuste do brilho. O brilho bom é o do meio. Então, notem bem como está a imagem para você chegar o mais próximo possível. Então, vamos lá. Clica em avançar. Novamente, eu vou restaurar aqui. E vou começar o ajuste. Então, com a tecla FN, ou a seta e a seta para trás e para frente para diminuir e aumentar o brilho. Você vai fazendo isso, ok? Então, você aperta o FN. Então, você está escurecendo a imagem. Mas o melhor é você conseguir ver o contorno do terno. Então, para mim aqui já ficou ideal. Então, é só clicar em avançar. Aqui a gente vai lidar com o contraste. Contraste. Ou seja, o contraste bom é o do meio. Olhem bem a imagem. Destaque do terno. Pessoal, principalmente. Que é o que vai realmente diferenciar tudo aqui. Então, a imagem... A próxima imagem tem que ficar com a do meio. Então, vamos clicar em avançar. E vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu restaurar aqui. E vamos lá. FN. Para mim aqui ficou bom. Então, avançar. Nesta parte, a gente vai mexer um pouquinho nas cores. O verde, o azul e o vermelho. Ok? Então, vamos lá. Avançar. Aqui é mesmo necessário você restaurar. Para você ver o que está acontecendo no fundo da tela. Então, vamos lá. Vou mexer inicialmente no verde. No verde eu não mexo muito. Mas fica a seu critério. Para mim, acho que chegou aqui no certo. Eu vou olhando aqui no desktop. E quando chegar na imagem que você acha que está boa, você para. Vou mexer no vermelho. O azul eu mexo por último. Então, vamos lá. É só colocar a setinha para trás. Ou para frente para aumentar. Acho que foi muito. Deixa eu voltar um. Ok. Aqui para mim, acho que está ideal. E o azul. Vamos ver se eu preciso mexer no azul. Tirar só um pouquinho do azul. E aqui está pronto. Ficou na minha imagem. É ideal. Então, avançar. Aqui você vai ver a calibração anterior. Como estava. E a calibração atual. É claro que eu acho que vocês não vão conseguir ver. Então, eu vou colocar a calibração anterior. E a calibração atual. Se gostou do resultado, você mantém a calibração atual. Aqui, inicializar o sintonizador Cletype. É para mexer no texto. Eu não gosto muito de mexer nessa parte. Então, eu vou concluir por aqui. Feito isso. Está praticamente pronto. Agora, eu vou mexer no painel da Intel. Intel Graphics. Então, aqui. Menu Iniciar. Eu vou procurar por ele aqui. Centro de Comando de Gráficos de Intel. Vou abrir. Aqui, eu vou mexer no vídeo. Opção vídeo. Aqui, eu vou colocar Personalizar. Ok? Vai abrir essa aba. E aqui, eu costumo habilitar todas as correções automaticamente. A correção de cores padrão. Eu ligo. Eu não tento ajustar nada aqui. Eu deixo que o aplicativo mesmo faça. A nitidez. Para aprimorar os detalhes. Ligado. Aqui, redução de ruído. Eu mantenho ligado. Detecção de modo de filme. Deixo ligado. Aprimoramento do tom de pele. Ligado. Correção de cor total. Ligado. E aqui também. Aprimoramento de contraste. Ligado. Ok? Então, eu acho que é... Isso aqui está bom, tá? Então, você consegue ver o resultado aqui fora também. Enquanto você estiver mexendo, tá? Pouquinha coisa, mas você consegue. Ou você pode estar comparando através desses vídeos que aparecem. Aqui em cima, vocês podem notar que tem como você clarear o vídeo. Ou escurecer o vídeo. Então, você escolha a opção que você desejar aí também. Tá? É um modo automático também. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Energia. Talvez eu mexa um pouquinho quando está ligado a tomada. Eu vou colocar em desempenho máximo. Lembrando que é o jeito que eu faço. Você pode fazer da maneira que você quiser. Se você tiver outro método, coloca nos comentários. Se você tem um vídeo tutorial, coloca nos comentários também. Quanto mais informação para o pessoal, melhor. E aqui, eu finalizo, tá? Então, pessoal. Para finalizar realmente, eu vou mostrar uma última dica. Que foi recomendada lá no outro vídeo. Tá? Que é o programa Calibrize. É um programa que ajuda bastante também. Se você não quer fazer esse processo manual que eu mostrei. Então, por aqui, você consegue fazer até com mais facilidade. É bem bacana mesmo. É Calibrize. E ele é grátis, tá? Não precisa pagar. Neste. Neste, tá? Aqui, algumas informações. Eu não entendo inglês. Então, não tem como ficar traduzindo isso aqui. Neste. E aqui, você vai configurar mais facilmente. Então, você consegue ver com maior facilidade o que você está fazendo. Então, você vai vendo os ajustes diretamente na tela. Né? Então, ele chegou no tom certo aí que você acha que ficou bom. Então, você só precisa clicar em Neste. E salvar. E pronto. Tá? Se não ficou tão bom, você abre novamente. E começa o processo de novo. Então, você pode estar ajustando. Aí, você deixa do jeito que você quiser. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Vou finalizar por aqui. Forte abraço para vocês. Quem puder, se inscreva no canal. Recomende esse vídeo a outras pessoas. E é isso, tá? Obrigado por assistir. E até a próxima. E aí, você vai ver o vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL